O agente comunitário de saúde, John Maro, diz que costumava usar uma lanterna para trabalhar à noite no centro de saúde primário de Sabongida, no estado de Nazaraua, na Nigéria. Mas isso foi antes da chegada da rede solar à sua comunidade. Se aparecesse algum caso durante a noite, sofríamos. Usávamos lanternas para tratar os nossos casos e para os casos de trabalho é pior, usávamos lanternas. Não é fácil. Em Sabongida, uma comunidade agrícola a uma hora da capital do estado, La Fiat, o líder comunitário Dauda, Iacubo, diz que a nova rede de energia solar está a facilitar-lhe a vida. Houve progresso e desenvolvimento no domínio da soldadura, da bombagem de combustível em estações de serviço, etc., bem como na trituração, purificação de água e refrigeração. O empresário Suleiman Dauda diz que a comunidade está a desfrutar da facilidade acrescida e de outros benefícios da rede solar. Antes da energia solar chegar até nós, não tínhamos luz. Só gerávamos luz a partir do gerador. Mas, mesmo assim, o gerador dava-nos muitos problemas. A primeira rede de energia solar interligada foi instalada em colaboração com a PowerGen, uma empresa de energias renováveis em África, que visa colmatar as lacunas de eletricidade nas zonas rurais. Omo Bolandle Atobatele, responsável pelo envolvimento das partes interessadas na Husk Power Systems, afirma que, em muitos casos, as empresas de energia solar podem trabalhar com empresas de energia mais tradicionais para manter as luzes acesas. Entramos em zonas onde as empresas de distribuição têm as suas áreas de franquia, mas que, atualmente, não dispõem de eletricidade pelo menos oito horas, pelo que podemos estabelecer parcerias com elas para fornecer minas redes que permitem aumentar o fornecimento, que atua muito fácil, de modo a que, pelo menos, se possa dispor de um mínimo de 23 horas. É um ótimo começo, mas há um grande trabalho pela frente. De acordo com o Banco Mundial, cerca de 45% da população da Nigéria não tem acesso à rede elétrica.